Oi gente, esse é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revela que nos últimos 60 anos a população brasileira urbana saltou de 31% para 81%. Nesse mesmo período a população brasileira cresceu quatro vezes, passando então de 41 milhões de habitantes em 1940 para mais de 169 milhões só no ano 2000. E as cidades não estavam obviamente preparadas para receber toda essa demanda. Então a palavra poluição, por exemplo, passou a fazer parte do nosso dia a dia. Poluição sonora, poluição visual, poluição luminosa, poluição do ar. Sem contar os chamados grandes problemas dos centros urbanos, que são moradias precárias, engarrafamento, violência, transporte público deficiente, insegurança, crise hídrica, essa lista é longa. Tanto que o termo cidade insustentável está ganhando força por isso. Então não estaria na hora da gente repensar esse modo de vida? Para ouvir mais os urbanistas, os especialistas ambientalistas, que sonham e têm essa utopia de viver numa cidade melhor? A nossa conversa de hoje é sobre a vida nas cidades e como é possível torná-las mais humanas e acolhedoras. Então para essa conversa nós estamos recebendo aqui no estúdio a Joana Barros, que é membro do Grupo Nacional de Assessoria da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. A Mariana Matera Veras, que é pesquisadora científica no Laboratório de Poluição Atmosférico Experimental da Universidade de São Paulo. E o Vitor Andrade, que é docente do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você é nosso convidado a fazer parte dessa conversa. Aproveite então esse momento para tirar suas dúvidas, compartilhar sua história ou então mandar suas mensagens e os seus comentários e opiniões para o Facebook e para o Twitter, arroba Canal Futura. Está disponível agora também o nosso WhatsApp. Anote aí o nosso número que é 21-968-668-414. E se você preferir, você pode ligar para a gente pelo telefone 0, operadora 21-2273-5020. Muito bem-vindos ao Conexão Futura. Mariana, começo pelo ar que a gente respira, que é o nosso bem primeiro, mais precioso. 81% da população no mundo vive nas cidades. A questão da poluição atmosférica é o maior problema ambiental e um dos principais motivos de doenças e baixa qualidade de vida da nossa população nas grandes metrópoles? Sim. No mundo inteiro, as cidades concentram as pessoas e é justamente nesse lugar que a gente tem os maiores níveis de poluição. As principais capitais aqui no Brasil já sofrem com isso. Não é exclusivo de São Paulo e Rio de Janeiro, então a gente não pode esquecer Recife, Porto Alegre. Então, isso está num crescente. Em vez de diminuir, o que a gente vê é que as cidades estão se tornando cada vez mais poluídas. As que não eram, passaram a ser. A gente tem uma política pública focada nas cidades, que é o Estatuto da Cidade, que é uma legislação desde 2001, que ela também é fruto de uma mobilização da população para a melhoria das cidades, mas ela recebe críticas com relação a ser uma orientação muito técnica. Na sua experiência na fase, Joana, de que forma a criação do Estatuto das Cidades melhorou em termos de condição para a população? Olha, o Estatuto da Cidade se constituiu como uma lei a partir de mobilizações e de demandas populares dos movimentos sociais. E por isso ele é, de fato, um instrumento de democratização das cidades. Então, quando você cria instrumento para regular a vida nas cidades, obviamente que você faz com que a população participe disso e é preciso que esses mecanismos funcionem. O problema é que, quando a gente transforma esse instrumento num instrumento técnico somente, ou seja, dizendo para a população e para a cidade de uma maneira geral, há uma maneira só de pensar a cidade, há uma maneira só de desenvolver a cidade e tira de cena quem não concorda com a maneira como as cidades estão sendo produzidas, aí o instrumento perde a sua validade. Porque o que o instrumento, como o Estatuto da Cidade, como os planos diretores, ou qualquer outra forma de regulação das cidades é importante? Porque ele traz um debate sobre qual cidade a gente quer viver, como se vive na cidade, aonde se mora, aonde se tem água, aonde não se tem, para que lugar as cidades vão crescer, se a gente verticaliza ou se não, se a gente cria parques ou se não. Esse é o debate sobre as cidades. Se a gente não tem espaços, tanto na legislação quanto na prática social, sobre o que é essa vida em cidade, não adianta nada ter os instrumentos, que é um pouco o que vem acontecendo. Vitor, a gente fala de mobilidade urbana, em especial uma das maiores discussões que se tem a respeito de como tornar a cidade mais acessível. Agora, existem exemplos, por exemplo, a criação de ciclovias. Em que sentido isso pode ser eficaz ou não, quando não há um pensamento de estrutura modal para isso? Eu acho que as grandes cidades brasileiras, elas estão certamente num momento crítico, em termos de infraestrutura de mobilidade. Há uma saturação do sistema. E quando a gente investe em infraestrutura cicloviária, por exemplo, esse investimento tem que estar conectado com o investimento maior nos grandes transportes de massa. E isso não tem acontecido. Por outro lado, eu vejo as metrópoles brasileiras também como uma das grandes esperanças. São nessas cidades que há os grandes laboratórios de transformação, onde se tem pensado novas formas, novas oportunidades de se vivenciar a cidade, se locomover na cidade. Então, eu acho que a metrópole, ela exacerba, de certa maneira, o lado bom e o lado ruim da nossa sociedade. Até porque é a referência, a herança que a gente teve. Na verdade, essas cidades estão tendo que se repensar para poder ter condição de vida mesmo. Eu penso em Curitiba, que já foi uma cidade, exemplo de mobilidade urbana, não é mais. Saturou. Saturou. Ela também precisa de soluções, mas ela está servindo de exemplo como a urbanização verde, a manutenção dos seus espaços, aumento de espaços verdes. Por onde isso passa? Que tipo de fórmula está sendo usada para isso? O que ajuda, inclusive, na qualidade do ar, Mariana? Sim, é difícil de dizer, né? A gente, do mesmo caso de moradia dessas, a gente tem a lei, a gente tem padrões de qualidade do ar, mas a gente não tem um sistema efetivo de fiscalização. Então, a gente tem um padrão e não. E aí, as opções ficam aumentar parques, cobertura vegetal, diminuiu o trânsito, mas não são tarefas fáceis. O Guilherme de Souza, de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, ele pergunta qual o papel da escola como uma fundamentadora dessa ideia de proteção ao meio ambiente? Eu acho que essas escolas têm um papel fundamental, porque são lugares onde se pode discutir com as crianças, com os adolescentes, a maneira de viver nessas cidades. E é a maneira que não é única. A gente não tem uma cidade só no Brasil. Então, a gente tem cidades metropolitanas, como essas que a gente está falando aqui, mas a gente tem pequenas cidades, médias cidades, cidades amazônicas, cidades do Nordeste, cidades no interior do Rio. A gente tem uma diversidade de vida urbana muito grande no país. E aí é preciso olhar para isso, porque a gente está construindo cidades cidades muito parecidas, que se baseiam numa profunda desigualdade, num tipo de relação com o meio ambiente predatório, e que não acolhe, inclusive, as formas de cultura e de vida das populações que vivem nesses lugares. Então, as escolas, nesse sentido, são lugares privilegiados para despertar as pessoas, esses jovens que estão se formando, de que não há uma cidade só, que há várias cidades. E quanto mais plural, mais democrática ela será. Tanto que a gente pensa, Vitor, na palavra desenvolvimento, uma coisa é essa palavra usada na década de 50 no Brasil. O próprio empenho do presidente Juscelino Kubitschek de industrialização, de urbanização. Hoje, a gente vê que essa palavra, ela ainda está atrelada à questão do crescimento econômico, mas ela precisa se modificar ao se pensar uma cidade. Exato. Eu acho que hoje em dia se usa também muito a palavra crescimento verde, onde a gente tenta, de alguma forma, englobar diferentes dimensões. A dimensão econômica, eu acho que ela não pode sair da equação, ela ainda é muito importante para a sobrevivência dessa estrutura e dessa lógica que a gente vive hoje em dia, nosso padrão de sociedade. Mas a gente tem que pensar também a dimensão ambiental e a dimensão social. E aí eu acho que o conceito, principalmente na realidade latino-americana, o conceito de justiça socioambiental é importantíssimo na discussão de cidades, onde a gente tem uma simetria muito grande na distribuição da população onde ela vive, mas também onde estão as amenidades, os parques, as praças. E eu acho que o caso do Rio é um caso exemplar. A zona sul do Rio de Janeiro, a topografia do Rio exacerba isso também. Ela fisicamente está isolada do resto da cidade e é onde está concentrada a população com o maior poder aquisitivo e é onde a gente tem todas as grandes amenidades. Os parques da cidade, as praias que são limpas, são localizadas nesse ponto, enquanto o resto da população não tem acesso a isso. Então, ações do governo que possam reverter esse quadro, transgredir esse padrão de crescimento, elas são muito bem-vindas. Por exemplo, a colocação de um parque no subúrbio, isso é um grande gesto que a gente pode ter para começar a redesenhar nossas cidades. Você falou em América Latina e, Mariana, eu lembrei de uma informação que a gente levantou, que é um exemplo muito próximo e recente, em junho, em Santiago do Chile, a capital do país declarou emergência ambiental quando os índices de partículas de poluição do ar na capital ultrapassaram o aceitável. A medida paralisou mais de 3 mil indústrias poluentes e também retirou 40% dos 1 milhão e 700 mil carros das estradas da capital. Essa medida valeu por 24 horas, mas ela pode se estender em caso de autoridades julgarem necessário. Esse é um exemplo muito claro de que a poluição por indústria, carro e, inclusive, emissão de biomassa é o grande problema. Mais importante é a preocupação com a saúde da população. A gente tem que pensar na qualidade do ar, ela vai refletir na saúde. Também, em termos de poluição, da exposição, tem uma desigualdade. Os mais ricos, os que têm mais acesso à saúde, eles sofrem menos os efeitos do que aqueles socioeconomicamente desfavorecidos. Mas, por um lado, a gente pode até dizer que a poluição é democrática. Todos, de uma maneira ou outra, vão respirar o ar e vão sentir os efeitos. Mais ou menos. Agora, falando em distribuição democrática do acesso, Joana, quando a gente fala em habitação e o país evoluiu, sim, em termos de acesso a moradias, mas quando a gente fala de moradia popular, a gente também tem que lembrar que é necessário acesso aos serviços e aos bens de consumo. A cidade, nesse modelo sustentável, ela realmente está sendo pensada nisso? Em equalizar esse acesso? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a gente ainda continua lidando com uma cidade setorizada. A gente tem bons programas. A gente pode até discutir em profundidade depois o quão bom eles são e quão efetivos eles são, mas a gente tem programa habitacional, programa de saneamento, programa de vários setores. O problema é pensar essas dimensões da cidade de forma articulada e nos mesmos lugares, porque ter casa é importante, mas é importante ter cultura, é importante ter um bom hospital perto, é importante você não levar quatro horas para se locomover para o seu emprego, é importante ter praça. Então, quando a gente pensa no direito à cidade, a gente pensa em várias camadas da vida e é preciso que as políticas públicas também sejam integradas para que isso seja possível, porque senão a gente vai sempre fazer como um bolo de pequenas camadas, mas que não é um bolo que não se conectam. A gente percebe, por exemplo, quando um território da cidade não tem acesso à área central, por exemplo, a partir de um determinado horário, é porque a mobilidade urbana não está funcionando, Vitor. Exato. Aí nós teríamos uma limitação a esse acesso, que é uma grande injustiça, e isso é recorrente nas nossas cidades. Eu acho que esse é um dos grandes pontos. A mobilidade está presente hoje em dia nos grandes canais e nas escolas, na universidade, essa discussão é transversal e tem afetado toda a população. Então, nós temos que repensar o nosso modelo de mobilidade. E aí eu acho que é interessante pensar na dimensão do pedestre e na dimensão do ciclista. Essencial nesse novo modelo de crescimento das nossas cidades, de estruturação das nossas cidades, pensar nessa escala e sair da escala do transporte motorizado. A Vitória Gomes, de Jundiaí, mandou uma mensagem para a gente pelo WhatsApp, ela pergunta os fenômenos climáticos são fatos cíclicos ou estão ocorrendo pela interferência humana? Mariana, a gente sabe o quanto também as chuvas têm afetado a questão das cidades. As mudanças climáticas não é mais um mito, é uma realidade. Ela está acontecendo, ela não vai acontecer, já está acontecendo. E ela está totalmente relacionada com a poluição do ar. Então, à medida de combater a poluição do ar, a gente vai estar combatendo também as mudanças climáticas. Então, são extremamente ligados. Não é história, está acontecendo, é de verdade. Bom, nós temos também a participação do Gilson Paulo Gomes, do Rio de Janeiro. Ele fala, o Brasil é o país que tem mais água doce do mundo. Aí ele comenta, não seria possível, por exemplo, transferir água do Amazonas, onde sobra, para o Rio de Janeiro, onde falta. A gente está comentando. Claro que ele está tocando na questão da crise hídrica, que isso também é algo a se pensar em termos de qualidade de vida da população para os próximos anos. Eu acho que essas soluções que o Vitor aponta e que a gente vem pensando na adaptação e na mitigação das mudanças climáticas e ambientais são importantes. Mas se a gente não pensar que todo esse contexto de mudança climática está baseado no fato de que nós temos cidades e um modelo de produção baseado em combustíveis fósseis, a gente não vai conseguir fazer esse debate direito. Então, não adianta a gente... A gente pode... A solução que a pessoa mandou de trazer água da Amazônia para cá, a gente, de certa maneira, já faz, mas faz pelo canal errado. Então, quando a gente produz... Hoje, no Brasil, a gente produz uma quantidade de carne que suga a água de todos os lugares. Então, as grandes cidades sugam a água de todo o país. Então, se a gente não pensa que a gente precisa mudar o modelo todo, e qual é o modelo hoje em vigor? De extração extensiva de minério, extensiva de petróleo e de monocultivo. Porque tudo o que é produzido necessita de uma grande quantidade de água. Para fazer uma calça jeans, são milhares de litros. Para tirar um litro de petróleo debaixo da terra, a gente precisa de mil litros de água. Só para tirar um litro. Então, o volume de produção de interferência no ambiente é imenso. Então, a gente tem que pensar como resolver os problemas já criados. Então, como trazer água, como abastecer, como melhorar a qualidade de vida, como diminuir a poluição. Mas isso precisa também ser estancado. Porque senão a gente vai continuar produzindo poluição, desertificação, cidades insustentáveis. A Fiesp lançou o 11º ConstruBusiness, antecipando o futuro, durante o Congresso Brasileiro da Construção, no mês de março. Uma publicação. E segundo essa publicação, o Brasil investiu 460 bilhões em desenvolvimento urbano e infraestrutura econômica só no ano de 2014. A gente pergunta, onde foi esse dinheiro? Onde ele foi aplicado? Essa notícia, eu acho que ela é muito interessante. E aí, eu acho que poderia ser discutido o conceito da cidade carbono zero. Como já foi dito aqui, que cidade é essa que a gente está desenvolvendo? Que cidade é essa que a gente está produzindo? E a gente tem que começar a inserir no processo construtivo uma maior eficiência energética. E a legislação brasileira, ela passa transversalmente por essa questão. Então, as novas habitações que nós construímos, os novos edifícios comerciais, o quão eficiente eles são, em termos de utilização de água, consumo de energia, porque essa cidade que a gente tem hoje, ela tem uma pegada ecológica muito maior do que o seu limite geográfico. Mas com a busca da eficiência energética, a gente pode caminhar para um futuro mais promissor. Tem mais uma pergunta ligada à poluição atmosférica. Mariano Daniel Rosa de Assis, de Goiânia, Goiás. Ele pergunta, o nível de poluição do ar deveria ser controlado pelo governo? Como controlar o nível de gás carbônico emitido nas indústrias, dos automóveis, etc? No Brasil, hoje, a questão das indústrias, a poluição industrial, ela está bem controlada. A gente tem fiscalização eficiente e funciona. O problema hoje são os veículos. Existe o padrão da qualidade do ar, existe lei, existe um programa de fiscalização, mas ele não acontece de fato. Então, a gente sabe, a gente tem como, mas a gente não faz. Não é só o poder público que tem que resolver esse problema. As ações individuais também são muito importantes. Essa é uma questão, porque até os anos 50, o Brasil investiu em ferrovias, por exemplo, ontem mesmo o Jornal Futura fez um programa específico sobre isso. A partir do governo Kubitschek, a gente passou a investir muito mais em transporte rodoviário. Nos governos militares se consolidou as grandes montadoras, que tem como foco principal o automóvel. Ou seja, a visão do transporte individual é muito cultural. Absolutamente. E toda a nossa cultura urbana é completamente automobilística e individual. Então, a lógica de pensar a cidade a partir do automóvel, ela é constitutiva das nossas cidades. Então, se a gente não muda isso, a gente vai continuar enxugando gelo. A gente vai continuar construindo cidades insustentáveis e achando um mecanismo para melhorar isso ou aquilo. Então, é como a Mariana falou, a gente tem legislação, a gente tem tudo o que é preciso para fazer o controle. Só que a gente também tem uma política econômica de IPI zero, que faz os preços de automóveis despencarem. É a questão do desenvolvimento, a visão do desenvolvimento. O Lucas Viana, de Piedade Pernambuco, pelo Facebook, ele fez um comentário aqui e uma provocação, assim como o Guilherme. Ele fala, não seria interessante um trabalho que pudesse envolver a educação ambiental nas escolas e comunidades, de modo a fazer que a população compreenda essa problemática e contribua de forma mais consciente? Claro que existem muitos, mas o que ele traz aqui é um desejo justamente de passar isso para as crianças, para os jovens, para realmente operar uma mudança de base. Sim. Agora, é preciso também dizer que as soluções só individuais, elas não resolverão. porque também, se a gente for olhar a distribuição na cidade dos passivos ambientais e dos lugares onde estão morando as pessoas de baixa renda, os pobres, as pessoas mais pobres, são lugares ambientalmente insustentáveis. E só são assim porque as pessoas não têm... porque essas terras são muito baratas, ou ficaram muito baratas. E na hora que você vai, por exemplo, instalar uma indústria, aonde se instala, justamente nesses lugares. Então, você tem um quadro de pouca democracia e pouco debate sobre a cidade, sobre o caráter da sua industrialização, sobre a distribuição dos serviços. Gente, esse é um tema gigante. A gente busca também sempre fazer recortes para poder discuti-lo. Por hora, muito obrigada pela participação de vocês por essa conversa. Adorei. Eu quero deixar para você de casa o site polis.org.br, onde você pode visitar o Estatuto da Cidade, conhecer um pouquinho melhor, até para compreender os nossos direitos e de que maneira a gente pode se engajar nessa luta de todos nós. E também, se você se interessa pelo assunto do programa de hoje, o Sala de Notícias tem uma série de 10 programas sobre desenvolvimento urbano e o Estatuto das Cidades, que você pode acessar no nosso site futura.org.br, barra Sala de Notícias, onde você encontra não só este programa, mas todos os nossos lançamentos e a nossa imensa coleção de programas Sala de Notícias. E um outro lembrete super importante. No próximo dia 25 de agosto, em São Paulo, as competências para o século XXI, o currículo, a transdisciplinaridade, o ensino híbrido, a fabricação digital, o empreendedorismo em educação e tantos outros temas mais vão ser intensamente discutidos na terceira edição do Transformar, um evento que é referência em inovação em educação no Brasil. E o bacana disso é que a gente vai poder assistir a todo esse evento de qualquer lugar do mundo através do nosso site futura.org.br. E você também encontra mais informações sobre o Transformar no próprio site transformareducação.org.br. Conexão Futura de hoje fica por aqui. Eu te encontro a partir de amanhã, duas e meia da tarde. Um beijo muito grande para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho